Seja bem-vindo a mais um vídeo Hoje eu estou aqui para... Como muita gente pediu, que era... Como meter a template que eu fiz, como deve ser Tipo as texturas todas bem, isso tudo Então vamos começar Eu deixei para download em linearar estes 5 ítems Que é uma pasta das texturas do mapa Dos sons de base Eu já te ia apresentar Mas ok Estou com os sonics Com os sons que é para depois vocês utilizarem o After Effects Seja lá onde vocês quiserem for Com o SNR Que eu utilizei, que é a do Killer, a V7 A Light que eu utilizei, que é a do João Animation Que eu gosto bastante E o Template, que é o que vai ser necessário Clicam duas vezes no Template Esperam que ela abra Agora Ok, como vocês podem ver Tipo não tem as texturas, não tem nada Só tem que ter subido com os personagens Ok, para vocês Depois, meter as texturas Só tem que ir a seguir-nos as personagens Mas vou então mudar Por exemplo, a personagem principal Neste caso, é este tipo Então vocês mudarem Vão ter que ir até os 5.0 options Vão ter que vir desta rodinha Puxar para lá E clicar nos 3 pontinhos E vão ter que meter a textura Por exemplo, nós vamos ter esta Porque também foi uma pessoa que eu fiz O primeiro matado O primeiro matado O primeiro matado, que neste caso É o James Plum Também podem mudar a skin Exatamente aquilo da mesma maneira Deixem-me mudar então aqui para este E este aqui, que é o segundo matado Como eu digo também aqui Ai, talvez não Mas tem que ser aqui Que também podem mudar o skin A vontade Pronto, vamos decapitar não Ok Então Muitas pessoas queixaram De que estava tudo bugado Que o mapa estava tudo bugado Isso tudo Pode estar mudado Então vocês vão ter que fazer o skin Não sei se cura se não dá um bug a sério Não sei se cura se não dá um bug a sério Ahhhh Se foda Pelo visto se estes cura se não dá um bug Vocês vão ter que tirar todas E aí Já sei, desculpa Não sei porque isto aconteceu a sério Já tentei isto antes Eu tenho de selecionar apenas este aqui E já clicando em delete Depois de selecionarem todas e apagarem Apaguem também todas as texturas Criam um novo Criam um novo material E vão buscar a textura Porque neste caso é esta Clicam em sim Metam um known Tirem o specular Clicam no alpha E vamos tipo Puxar desta vez aqui só para o mapa Ok, desta vez não deu bug Pois não, desta vez não dá bug Eu já percebi qual é que é o problema Vocês vão ter que apagar todas as texturas que eu deixei Mas enfim Vou ter que clicar duas vezes nela outra vez Vem até o alpha Clicam que deixem lá um secinho Vem até aqui E metam a alpha que eu já achei Vocês vão ver que não vai dar bug nenhum E que... Em nada Em nada, já Em que... E é o céu Ok O assunto de tomato já esta feito Isto aqui vocês não podem apagar nasa Outro assunto Foi a espada que muitas pessoas queixaram Vou ter de vir até FMRD Que eu deixei lá dentro de propósito para isso Eu já tenho aqui a text As duas que ficam sem necessários Um Está a carregar Still waiting Still waiting, ok Vocês vão até text E vão fazer o seguinte Vocês que cliquem a uma espada Vão até aqui a apetagem principal E vão abrindo Até... Control arm Vocês vão ter que selecionar o body E os joints Vem até aqui Vão abrindo isto E cá esta Sword Vão clicar Vão clicar na textura do sword Duas vezes Vai-vos aparecer aqui Então o que vocês vão ter que fazer é Buscar os items A textura items é FMR E tem de puxar até aqui E como vocês podem ver A espada já esta com a textura certa A não ser que querem as espadas de diamante Ah Depois as espadas de diamante podem mudar assim Eu só tenho que ir até Cá abaixo E mudar a espada de diamante também já fica bem Ok Depois o céu O céu que muita gente me diz Ah pá isto está tudo pegado blá 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 E graças E graças pavos E agora o que é que dá mais da ave Ah pois Aqui já é tudo da light do João Então é fácil acerca da light do João Mas vou ter que apagá-la Não pera Vocês ficam tudo escuro eu sei Vão ter que apagar uma vez Nada falo Já estou a fazer bosta mas não tanto Ah Vão ter que abrir A wind rar que eu vos enfiei De light do João Abrem o primeiro E vem Até Aqui Exatamente Abrem Fecham a outra E veem as opções que estão exatamente iguais Neste caso Eu selecionei só este Só selecionei de manhã e o sol Eu venho até aqui Deixo o de manhã E o sol Eu vejo de tiro E supostamente E supostamente É Pois Eu fiz bocadia Era exatamente o que é que é o contrário Pronto é assim Vocês praticamente aquilo que vocês querem têm deixado de selecionar É Depois podem tirar a outra Exatamente é ao contrário E esta cena de não tocar Praticamente é o sol Vocês forem ver É aquele solzinho ali Pronto Pronto Caso vocês Tenham resolvido todos os bugs Como eles Como eu mostrei Espero vos ter ajudado Este bug aqui também da espada É fácil de envolver Não tenho esperado a este segundo para o vídeo começar a iniciar Ah Ok Esta espada também É a espada que está no ar É só vindo até aqui É a mesma coisa É a mesma coisa Tem que ir buscar a FME Este caso está aqui E puxar para lá A textura Que ela já fica outra vez Perfeita E pronto E pronto E a outra espada Que também está aqui a espada na cabeça Até mudar a textura Exatamente da mesma forma Clicam ali duas vezes Vão buscar a textura Do boneco Do boneco Largam ali É o segundo matável E pronto Fica assim E depois o nome também Depois a cena do nome É fácil de mudar Vocês só tem de vir até aqui Por exemplo O meu nome que mais tem com o lembro Vou deixar aqui O Vem Fica assim Como vocês podem ver Depois para mudar A cor As outras Tens de vir até aqui No color Mudam por exemplo Vou deixar azul Ele fica azulinho Rosinha Rosinha Oh sim E fica da cor que vocês querem Espero que vos tenha ajudado Nem Sónico se tem evitado E Feliz ano no capucho E Tchau Tchau E